FALERA, tudo bem vocês? Espero que sim, Felipe, é que você está na área. Galera, bora aqui, né, continuar com o nosso... Espera aí. Ué. Tá aqui, aqui, aqui. O nosso detonado de Dragon Ball Z, Tenkashi, Tag, Team. Tá. Aqui tem o Tenshihan e o Chaos. Tchau, Tzuzu. Tchau, Tzuzu, né? Parece que é assim que eles falavam no clássico, né? Na versão portuguesa. Tá. Bora para o chume. Não, espera aqui, ó. Boa, vai. Puta essa taxinha aí. Hora do show, meu amigo. Ah, sai daqui. Bora, eu ouro de... Põe nem aqui paulante. Não, eu lixo. Não, eu lixo. Olha, ele tá brincando, literalmente, no mar ali. Então eu tô apanhando os dois aqui. Olha que legal, né? Ele fazendo nada lá em cima. Olha, ele chegou ali só para finalizar, né? Mas olha... Olha só que legal, né? Eu meti a corrada no... O Chaos? E aí, só que pegou ele. Tá, a última copa. Tchau. Agora só falta o... A coisa aqui Tá bem aqui, ó. Cadê? Até aqui, ó. E rota. Fraco. Para um saiba-me, galera. Para um saiba-me. Ah, mas é claro, né? O saiba-me que ela destruiu. Pode dar ele porrada. Pode meter ele porrada. Agora é minha vez. Agora tu vai ver, tem... Eu... Tem que chamar não. Yantia. Pô, gente, também está passando aqui, cara. O que vai vir? Espera só Tem um aqui Aqui ó A gente viu tipo lá no Tem uma patela que a gente vai lutar contra O sarbon e um bicho no ar Que Sério, os dois juntos são muito chatos Sério, tipo Quando a gente tá atacando um no outro Não passa na gente Tá, sério Foi a minha vez, amigo Foi a minha vez Tchau 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 E nós vamos nos preparar, sim, viu? Galera, que completasse isso aqui Tipo, nós saímos de um local e vamos pra lá Tipo, vamos sair de lá de baixo e ir lá pra cima, né? Porque é como se eu tivesse dado a volta ao mundo, né? Olha que legal Perdão Onde é que fica os outros mesmo? Tá, se bem que não teve tempo pra cá, ó Não tive, eu sei onde que tem o resto Ok O que é isso? Vou querer ver se eu chamo tudo Sai Deu Voltando Desculpa galera Tem uns O sarubas vai ver se eu bicho feio Agora tu vai ver Só um instantinho Bom galera Volta Opa Vamos ver aqui Pode meter com o lado Se você quiser Tchau 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 Pículo Tudo bem meu chapa Tudo bem Tudo bem Tchau Tchau, tchau. 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 Vou colocar aqui rapidão porque tava acabando a bateria. Tchau. 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 Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que gostam desse conteúdo de conteúdo. Já vai deixando, tá deixando o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos que gostam desse conteúdo de conteúdo. Ative o sininho, pois estão entregando três vezes por dia pra você clicar em inscrito no canal. Se você acha uma dúvida, uma curiosidade, se você mandar pra mim uma hack ou um jogo, eu vou colocar nos comentários. Então, galera, até a próxima.